Eu não vou ensinar de novo em Eu não vou ensinar de novo Eu... Rio de Janeiro Valdade e acertar tira Tem uma escada que não é Tem uma escada que não é Tem uma escada que não é Ah, não veio Uma escada que não é Tem uma escada Tem uma escada que não é 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 Só queria ressaltar que o bazoqueiro nem é gente Tem uma escada que não é 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 Tchau.